Obrigada. 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 Você não ia sair? Mano, como é que você não conseguiu matar aquele cara, mano? Que era muito fácil de matar ele. Foi muito fácil, mano. Sei como você conseguiu... Matei os dois em tiro. Eu não consigo matar queijo cara, fácil de matar mano, bateu um tiro, um tiro não, foi mais, mas foi fácil de matar. Eu não consigo matar, não consigo matar, não consigo matar. Eu não consigo matar, não consigo matar, não consigo matar. Eu sou un fócuteiил, não consigo matar, não consigo matar. Tem um colete doido aqui, mano Qual é o teu colete? O meu é o colete doido Tá vendo O número quatro Mano, eu matei que esse cara Numa facilidade doida, velho Muito fácil Tem cara aqui, ó Tem cara aqui Quase que eu matei os dois Tá bom Deixa eu ver, galera Tá bom Tá bom